Mata o galo no seu varedão Ei, dá balançar É pra gente se colocar no instante, vim, vô, vim Várias afilhas judez Aqui dizem eles Coéssas divulgações Pedrinho divulgações Ei, dança gatinha, alçona pisante Dança gatinha, alçona pisante Dança gatinha, você vai aprender Eu vou tocar o sol da guitarrinha pra você E toca a pisadinha E toca a pisadinha E toca a pisadinha E toca a pisadinha Olha o sregado, mãe Vai, vai É pra gente agora De novo De novo De novo E dança gatinha, alçona pisadinha Dança gatinha, alçona pisadinha E dança gatinha, você vai aprender Eu vou tocar o sol da guitarrinha pra você E toca a pisadinha E toca a pisadinha E toca a pisadinha E toca a pisadinha Pai, é pra tocar no válido Não foi fácil para mim Descobri o amor assim Não fui a perfeita e justo Pra me fazer tão feliz Hoje eu posso dizer Descobri o que é viver A felicidade aumenta Quando escuto de você E esse amor Vejo lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel E esse amor Vejo lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Não foi fácil para mim Descobri o amor assim Não fui a perfeita e justo Pra me fazer tão feliz Hoje eu posso dizer Hoje eu posso dizer Descobri o que é viver A felicidade aumenta Quando escuto de você Quando escuto de você Não fui a perfeita e justiça Eu estou me loving É perdoe o novo Batacão seu pareirão Ei depressão 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, aciona E essas malandras, assanhadinhas Que só quebram, só quebram, só quebram, só quebram Vem pra favela, fica doidinha E então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas Que só quebram, só quebram, só quebram Vem pra favela, fica doidinha E então vem sentando aqui E senta, senta, senta no colinho do papai E senta, 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 senta Puxa, é pra tocar no faridão E essas malandras, assanhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica dudinha E ainda vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica dudinha E ainda vem sentando aqui E senta, senta, senta no colinho do papai 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 Eita balançado É pra cortar o barilhão Bora a raiva de UCDs, Zé Filho UCDs Jair de divulgações, e trilha de divulgações Eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela descobriu pra mim Dudu olhou pra mim e aí tu tem coragem Eu falei pra ele e respondi Eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela descobriu pra mim Dudu olhou pra mim e aí tu tem coragem Eu falei pra ele e respondi assim ó Mamãe que é mamãe, eu amei foi nos feitos Imagina uma novinha com sozinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu amei foi nos feitos Imagina uma novinha com sozinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu amei foi nos feitos Imagina uma novinha com sozinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu amei foi nos feitos Imagina uma novinha dessa, véi Eita, balançado Pode copiar, ouvi a pegada diferente Como vi, eu só te aplaudo Assim, ó, eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela pescou pra mim Dudu olhou pra mim e aí tu tem coragem Eu falei pra ele e respondi Eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela pescou pra mim Dudu olhou pra mim e aí tu tem coragem Eu falei pra ele e respondi assim, ó Mamãe que é mamãe, eu amei, foi nos feitos Imagina uma novinha da sozinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu amei, foi nos feitos Imagina uma novinha da sozinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu amei, foi nos feitos Imagina uma novinha da sozinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu amei, foi nos feitos Imagina uma novinha agora sozinha desse rei de papá Dá pra tocar no vareirão, se faz Balando a boca da concorrência E a sexta-feira já começou a parar Eu pego todo e não dispenso nada Me encheu de copo, papai não dispensa E se quiser essa chega aqui eu Mas o papai não dispensa O papai não dá dela Me encheu de copo, demore pro papai E o papai pega Mas o papai não dispensa O papai não dá dela Me encheu de copo, demore pro papai E o papai pega E a sexta-feira já começou a parar Eu pego todo e não dispenso nada Me encheu de copo, papai não dispensa E quem quiser essa chega aqui eu Mas o papai não dispensa Mas o papai não dispensa O papai não dá dela Me encheu de copo, demore pro papai E o papai não dispensa E o papai não dispensa E o papai não dispensa O papai não dispensa O papai não dispensa Eu tenho uma proposta Escuta bem, vou te dizer Que tal e você morando juntos Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta Só falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar O nosso amor Então sai a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Turma de coxinha só nas ruas Com o luxo a gente deixa pra depois Só falta a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Turma de coxinha só nas ruas Com o luxo a gente deixa pra depois Apaixonar seu coração Antes de sua cara estar vivo Apaixonar Eu tenho uma proposta Escuta bem, vou te dizer Que tal e você morando juntos Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta Só falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar O nosso amor Então sai a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Turma de coxinha só nas ruas Por luxo a gente deixa pra depois Por luxo a gente deixa pra depois Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Turma de coxinha só nas ruas Por luxo a gente deixa pra depois Praga de incidência Zé filho de incidência Zé filho de incidência Zé filho de corações Alô Desculpa Sei que eu não posso te ligar Se ela estiver do lado É melhor disfarçar Sai de casa e me liga Que o assunto é sério Vou direto ao ponto Sem fazer mistério Teste de farmácia Já tá confirmado Ruiz ou missões Eu tô com resultado A culpa não é minha E não dá pra voltar atrás Eu vou ser mamãe Você vai ser papai E nem me peça Que eu não vou tirar Acê ó Será que esse bivete é meu? Você vai ter que provar Até ela fique calada E eu quero ver O dele é Será que esse bivete é meu? Você vai ter que provar Até ela fique calada E eu quero ver O dele é Se ele for meu Ajo da igreja É Francisco Logalista É o vivo Meu filho Pra baixar Na seu coração Alô Desculpa Sei que eu não posso te ligar Se ela estiver do lado É melhor disfarçar Sai de casa e me liga Que o assunto é sério Vou direto ao ponto Sem fazer mistério Teste de farmácia Já tá confirmado O exame de sangue Eu tô com resultado A culpa não é minha E não dá pra voltar atrás Eu vou ser mamãe Você vai ser papai E nem me peça Que eu não vou tirar Será que esse bivete é meu? Você vai ter que provar Até ela fique calada E eu quero ver O dele é Será que esse bivete é meu? Você vai ter que provar Até ela fique calada E eu quero ver O dele é Se ele for meu Eu não queria Repertório do Rio 18 do Rio Olha o balançado Olha a pegada No balançado do papai Pra remunha o CD O movimento diferente Eu ensino a vocês A vocês Tu vai quicar E vai sentar E vou descendo De uma vez De uma vez E este hit A chiclade na tua mente Vai quicar Sente, 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 sente Sente e fica devagar Sente, sente, sente Sente e fica devagar Sente, sente, sente Sente e fica devagar Sente, sente, sente Sente, sente Tu não precisa exagerar Muito menos se enfocar Tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar E devagar Tu vai sentar Tu vai sentar Vai sentar devagar Tu vai sentar Tu vai sentar Rola seu bonde E esse nitro Vem cá que eu vou te ensinar A descer A subir A que cai E rebola A descer A descer A que cai E rebola A descer A subir A que cai E rebola A descer A descer A subir A que cai E rebola É pra tocar É pra tocar É pra tocar Meu varedão Gosta, sacanagem Devolvimento diferente E eu ensino A você A você Tu vai quicar E vai sentar E vai descer De uma vez De uma vez E esse ritmo E a ciclante Na tua mente Vai quicar Sente, 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 sente Tu não precisa exagerar Muito menos Se empolga Tu vai sentar Tu vai sentar Devagar Tu vai sentar Devagar Tu vai sentar Vai sentar Devagar Tu vai sentar Tu vai sentar O nosso bonde E esse nitro Vem cá que eu vou te ensinar A descer A subir A que cai E rebola A descer A subir A que cai E rebola A descer A subir Não vai descer Vai subir A que cai E rebola A descer A subir A que cai E rebola A descer A subir A que cai E rebola A descer A subir É pra tocar Meu varedão Vai balançar Seu varedão Até meu cavalo É frial Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo É frial Diferente de ti Mulher de motel Olha a pegada Olha a batida E tava tudo bem Eu ia valer a senha Era o último O que foi A dor De lado Quase Caí Do cavalo Veja só Como foi Ai Pois era o golo Agora como eu fico Perdi minha namorada Pra um vaqueiro rico Ai Pois era o golo Agora como eu fico Perdi minha namorada Pra um vaqueiro rico A vaqueira Não aceita perder Mas o pior É ficar sem você Até meu cavalo É frial Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Olha a pegada, olha a batida E tava tudo bem, eu ia valer assim Era o último boi Andei de lado, quase caí do cavalo Veja só como foi Ai, pois era um boi Agora como eu fico Perdi minha namorada pra um vaqueiro rio Ai, pois era um boi Agora como eu fico Perdi minha namorada pra um vaqueiro rio A vaquejada eu aceito a pedir Mas o pior é ficar sem você Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Tô com a folha não, meu filho, a pegada é diferente Para já as divulgações, pedrinho divulgações Repertório novo, meu filho, pra balançar seu validão O novinha do povo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando É o Francisco que te chama o desafio Vou lançado pra aquelas que vão em cima Pra aquelas que vão em baixo Em baixo, em baixo Pra aquelas que vão em baixo Em baixo, em baixo, em baixo Em baixo, em baixo, em baixo Em baixo, em baixo Olha menina, toda se exibindo Seu momento faz o que eu tô te pedindo E vai contraindo Puxa a metaleira do papá É pra tocar no paredão Para já as divulgações, pedrinho divulgação A novinha do povo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha É o Francisco que te chama o desafio Vou lançado pra aquelas que vão em cima Pra aquelas que vão em baixo Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Em baixo, em baixo, em baixo Pra aquelas que vão em cima Olha menina, toda se exibindo Esse é seu momento faz o que eu tô te pedindo Olha menina, toda se exibindo Esse é seu momento faz o que eu tô te pedindo E vai contraindo 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 Vai E vai contraindo 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 De novo Vai Vai contraindo 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 E vai contraindo 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 Vai, 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 vai Contraindo Contraindo Contrairinha, vai E vai contraindo, puxa a metaleira do papai, no balançado do papai, faz Olha a pegada meu filho, com fulho não De novo, faz Feitinho pra parar, parou O espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho Olha o velhinho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho Quebrou É pra tocar no paredão Pode copiar o espinhaço do velho O espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho, quebrou Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho do meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou Aqui toca só as melhores E hoje eu bebo a paz Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Prefiro a maquejada e depois ela É pra tocar no paredão Olha eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar lá na cidade E lá eu conduzi o meu primeiro amor Queria correr boi e ela não apoiava Aí o relacionamento desandou Vou escolher ela ou a maquejada Nem preciso eu falar com a montura acabou E hoje eu bebo apaixonado E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Prefiro a maquejada e depois ela É pra tocar no paredão Olha eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar lá na cidade E lá eu conduzi o meu primeiro amor Queria correr boi e ela não apoiava Aí o relacionamento desandou Vou escolher ela ou a maquejada Nem preciso eu falar com a montura acabou E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Prefiro a maquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Prefiro a maquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Prefiro a maquejada e depois ela Vovando aí pra galera aí Ó oh Fora meu parceiro Asmas veticidez Meu parceiro jaz e divulgações Vezinho divulgações Divulga aí meu filho Rofi a maquejada e depois ela Sou foqueir comoça Diferente não estranho A mulherada se apaixonadou Foi um forró de vaquejada E perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Facei a noite embriagado Meu coração sentindo dor Aí eu fui cair na farra O vaqueiro desmantelou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não estranho A mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não estranho A mulherada se apaixonando Foi um forró de vaquejada E perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado Meu coração sentindo dor Aí eu fui cair na farra O vaqueiro desmantelou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não estranho A mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não estranho A mulherada se apaixonando Música 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 Sucesso, Babajona! Seu coração! Francisco Bacalhães tá vivo! E esse sim é bom! Pra tocar nos paledões! Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério E entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Tu tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque tô afim Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando o Francesco apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Eu conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, novinha, novinha Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Tu tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque tô afim Já tô chapado qual é a tua Já tô chapado qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o Francesco apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, novinha, novinha Para ser filho de ser, se for cair meu patrão Vai tocar no seu paletão Vai! É revertório novo Para ser filho de ser, se for cair meu patrão Pedrinho, divulgações Pedrinho, divulgações Para o Oeste, divulgações Vambora Aprende os vocalistas, virou E disse sim, eu moro Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem E sabe o que ela tem, sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Sabe o que ela tem, sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Eu sou um vaqueiro meio desmantelado, Maria me diz que eu sou homem casado Quando cheguei em casa e não encontrei ninguém, Maria foi embora mas eu sei que ela vem Eu sou um vaqueiro meio desmantelado, Maria me diz que eu sou homem casado Quando cheguei em casa e não encontrei ninguém, Maria foi embora mas eu sei que ela vem A mulher foi embora mas eu sei que ela vem, Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Maria foi para, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Isso é que é forró, meu filho Pode campear, pegada diferente De novo, de novo, de novo Puxa essa ponteira Maria foi para, mas eu sei que ela vem Maria foi para, mas eu sei que ela vem Eu sou um vaqueiro, meio desmantelado Maria me diz que eu sou um homem casado Quando cheguei em casa e não encontrei ninguém Maria foi para, mas eu sei que ela vem Eu sou um vaqueiro, meio desmantelado Maria me diz que eu sou um homem casado Quando cheguei em casa e não encontrei ninguém Maria foi para, mas eu sei que ela vem A mulher foi para, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Maria foi para, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Maria foi para, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso do amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado fica aqui Imaginando, mas como pôde cair Dessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso do amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado fica aqui Imaginando, mas como pôde cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso O frio da noite aumenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada Ai, sem você não sou nada O inverno já chegou Mas o verão ainda está aí A solidão aumentou É muito ruim sem ter você aqui Eita, jumento lá fora E chove chuva até molhar no chão Depois que você foi embora Bateu uma seca no meu coração Sem você ele não O frio da noite aumenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada Ai, sem você não sou nada O fio da noite aumenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada Ai, sem você não sou nada Ai, sem você não sou nada Sua safária, minha gostosa, você vai gostar Eu vou fazer você delirar Se eu te pego, faço gostoso e eu não paro não Você vai gostar, porque comigo, comigo o negócio é bom Eu vou fazer assim, eu vou pegar você e pá, pá, pá Na sua cara assim, pá, pá, pá Eu vou pegar você e pá, pá, pá Eu vou pegar você e pá, pá Eu vou pegar você e pá, pá Na sua cara assim, pá, pá Eu vou pegar você e pá, pá Em o sol, em o da saca, na rir do papai No balançado, no balançado, meu papai E nossa, quando passa, todo mundo vira Até o garçom que vale, admira Ai, sem você não sou nada Ai, sem você não sou nada Eu vou pegar você e pá, pá, pá Na sua cara assim, pá, pá Eu vou pegar você e pá, pá Na sua cara assim, pá, pá Eu vou pegar você e pá, pá Em o sol, em o da sacanagem Eu vou pegar você e pá, pá Em o sol, em o da sacanagem Eu vou pegar você e pá, pá Eu vou pegar você e pá Ah, eu vou pegar você e pá Só tocar no seu varedão, assim ó! Minha saída é estranha, minha carreira é estranha, minha puxada é estranha, e o boi vai rolar! E diferente não, estranho, da vaqueja não banho, diferente não, estranho, da vaqueja não banho, diferente não, estranho... Toda vaquejada eu ganho, diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho... Para o Wesley Divulgações, Pedro Divulgações, Zé Filho Cidês, Zé Filho Cidês, Zé Filho Cidês, Zé Filho Cidês, Zé Filho Cidês... Meu paredão é estranho, o médio é estranho, o gravo é estranho, me deixa estourar, o volume é estranho, minha namorada é estranho... Todo final de semana ela deixa eu parar... E diferente não, estranho... Toda vaquejada eu ganho, diferente não, estranho ... Oh, da maquilhada eu ganho Tá lendo a boca da cocô O balançando do papai Swing a manhinha, o negócio é diferente Bah, ah, ah O balançando E confundir Sucesso pra apaixonar seu coração Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Com isso penso a timidez Não vou ser direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Seu sorriso vai olhar pra mim Depois que eu toque seu coração Se existiu ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E o seu rio do seu pai Era o seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E o seu rio do seu pai Era o seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás É que esse almoço eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Com isso penso a timidez Não vou ser direto com você Já imaginei sua reação Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Seu sorriso vai olhar pra mim Depois que eu toque seu coração Se existiu ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E o seu rio do seu pai Era o seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E o seu rio do seu pai Era o seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Apaixonar seu coração